O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou 17 dias preso na sede da Polícia Federal e hoje foi a vez da própria PF pedir para que o petista saia de lá. O repórter Jairo Nascimento tem acompanhado diariamente esse assunto para a gente, né? Jairo, será que dessa vez a Justiça aceita o pedido? Boa noite, Thaís. Você que está com a gente aqui no SBT Paraná, olha, é difícil afirmar porque até agora a juíza, que é responsável pela execução da pena do presidente Lula, não se manifestou. O que a gente pode dizer é que além da acusação dos milhões de reais desviados em propina, o ex-presidente Lula está saindo caro para os crofes públicos, viu? Até agora a Polícia Federal já gastou 150 mil reais, eu vou repetir o valor, 150 mil reais para deixá-lo preso na Polícia Federal. E diante deste valor é que eles estão fazendo uma solicitação à Justiça Federal para a transferência do ex-presidente. Uma vez que neste despacho que foi solicitado pela Polícia Federal, a presença do ex-presidente tem causado uma série de incômodos aos vizinhos, aos trabalhos que acontecem no prédio, tem gerado um alto custo, foram 150 mil reais gastos até agora, a previsão da EPF é de que esse valor chegue a 300 mil reais se caso complete um mês de prisão e que a sala que está sendo ocupada pelo ex-presidente na superintendência da Polícia Federal é uma sala inadequada para uma longa permanência. Ela é utilizada apenas como um dormitório para os policiais que de vez em quando ali trabalham. Como eu disse, a juíza ainda não se manifestou, mas quem foi contra esta transferência foi a direção do Partido dos Trabalhadores, dizendo que para onde o Lula for, eles levarão toda a estrutura do acampamento e tentarão diariamente fazer visitas proibidas pela Justiça. Thaís. Obrigada, Jairo, pelas informações.